O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social anunciou dia 11 desse mês de maio, no Rio de Janeiro, a aprovação do primeiro financiamento para um projeto de geração de energia solar. O empréstimo, de R$ 529 milhões, vai financiar a implantação do Complexo Solar Pirapora, em Minas Gerais, um empreendimento da Edirf francesa e da fabricante de módulos solares canadense Canadian Solar, que fornecerá equipamentos para o projeto. O Complexo Solar Pirapora prevê a construção de cinco usinas fotovoltaicas, com potência instalada total de 150 MW e capacidade para atender a demanda de quase 190 mil residências, informou o Banco, pela assessoria de imprensa. A etapa de construção do Complexo vai gerar 1.381 empregos diretos e indiretos. As obras começaram em outubro de 2016. As usinas têm previsão de entrada de operação comercial em agosto próximo. A energia do Complexo Solar de Pirapora foi comercializada no sétimo leilão para contratação de energia de reserva, realizado em 28 de agosto de 2015. Os contratos de energia de reserva, celebrados com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, têm vigência de 20 anos a partir de 1º de agosto de 2017. Durante o leilão, as usinas comercializaram juntas 42 MW médios, a uma tarifa média de R$ 298,58 por MWh.